Aí, não deixa morrer não, rapaziada Mata ele, e mata ele, e mata ele Fala que agora, mano, meu peito não é de aço Eu vou é concordar, você tá certo, meu aliado Até porque é um bang que eu aprendi com o cago O bagulho não é peito de aço, é mente e coração brigado Só pra você pegar, isso não é rimar de suporte Até porque rimando, eu tô até pro norte Só que eu falo pra tu, já que deu um salve no meu parça É cadu, eu tô fechando zona sul Até porque eu mando na sessão O Expresso, policia e a de busão Atropelando esse cuzão Porque cê tá ligado, que eu mando na sessão Não importa qual que é que nós chega aqui na função Fica olhando sério, tá ligado, se ofusca Só que eu vim de quebrada e cara sério, não me assusta Vai deixar tio Vamos família Os ossos a ele mano, arranca o pescoço E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Geral já percebeu que aqui você é um MC comum Pra achar o seu talento Amigão nem dando zoom Amigo, sou mais misterioso que a hora 51 Amigo, cê é blindado Eu só tiro de 51 Vai vendo E eu furo sua blindagem Infelizmente sua mensagem é só sacanagem Ei, eu venho mais pesado no improvisado E hoje ladeira abaixo cê é atropelado Cê vem falar que representa os mano Sabe que infelizmente cê entra no engano Ei, pode crer Isso a verdade consome Eu mesmo chego aqui sozinho Me represento, eu sou sujeito homem E resolvo que tudo que tá no meu nome Infelizmente, amigo, essa aqui cê não resolve Vai, 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 cara aí Vem, cara aí Vamo E mata ele Vamo E mata ele Mata ele Demorou Já chegou feijão fazendo o legado Mandando muito bem no versado Improvisado Eu já falei Que hoje cê é atropelado Boné da diamond Eu sou o diamante Que é lapidado Ei, vai pegando aqui esse flow Feijãozinho nessa batida Amigo, cê sabe que é o show Artinheiro toca no meu Fé que eu faço gol Amigo, grito rap A galera já grita Rock and roll Ou rap No trap Moleque Eu sei que não importa nada Além do meu cep Assino o meu cheque Não é pagar de chefe Quando eu chego O papo é reto Aqui não vai ter blefe Vai vendo Te mato aqui Multisilabicamente Seja no reggae Ou no raga Ou no repente Direito de resposta Cacique do outro lado Fala pra ele DJ Vem então Vem Pode fac Cê fala de ar Assim que tem um acne no debate Só que eu te espero Um bagulho aqui no debate Porque se um dia Eu for abduzido Sabe que não é sequestra Um resgate Só que cega a sessão Aqui o irmão Porque é cacique Vem fazendo uma improvisação Só que mano Eu não pago até de professor Porque rima é aprendizado E eu não vim pra dar lição Pode falar que você é o diamante Só que entenda que você se engana Quando eu der uma casa pra minha mãe É diamante Enquanto eu luto pra isso Ainda tô na lama Uou Ô louco mano Cês ouviram? Vamos lá Pela ordem de rima Quem começou foi Nosso mano cacique Então Vem para o cacique Vem para o cacique Vem para o feijão Vem para o cacique 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 Obrigado.